O Natal começou com um bebê e com uma luz. Ele é a luz do mundo e sua luz mudou o mundo. Então você nasceu. Você começou como um bebê. E você nasceu com a luz dele em seus olhos. Enquanto você crescia, essa luz também aumentava. Brilhava mais forte quando você ajudava alguém. Perdoava alguém. Amava alguém. Ou tratava alguém como Jesus ensinou. Neste Natal, o mundo precisa de sua luz. Sua família precisa de sua luz. Os famintos, os solitários, amigos próximos e pessoas desconhecidas. Todos precisam de sua luz. Jesus ensinou a seus seguidores. Vós sois a luz do mundo. Chegou a hora de fazer sua luz brilhar.